Eu tô com a macaca porque hoje eu vi um monte de gente falando da Honda, a Honda CB350, vem pro Brasil ou não. Ah, pô, é um saco isso, eu tô de saco cheio. Um monte de iludido, um monte de gente iludida, iludindo outras pessoas. Um monte de iludido e iludindo vocês. Ah, porque pode vir para o Brasil? Não vem, pô! Acorda, cinderelos! Acordem! Não vem! O Brasil tá na bosta. Os caras cagam pra gente. A Honda e a Imarra cagam. A Honda Brasil caga pra gente. Há quanto tempo a gente vem falando da Rebel? Os caras preferiram trazer uma bosta de um X-ADV. É bosta não pelo fato da moto ser ruim, não é isso não, mas uma bosta pela proposta. 60 mil, velho! A construção da moto é excepcional, tá? Eu não tô falando... Entenda, quem me acompanha aqui sabe o que eu tô falando. Porque às vezes vem um povo que cai de paraquedas, não sabe o meu jeito de falar. Aí fala, meu Deus, que idiota. É, eu sou idiota mesmo. Mas quem já me conhece sabe que eu falo isso mesmo. Não é que a moto é ruim, a moto é excelente. Mas 60 mil? Uma scooter? É de sentar na árvore da centenária da Amazônia e abrir no reguinho, pô. E rodando. 60 mil, eu pego uma Tiger 900, cara. Que é 10 vezes melhor. Aí a Honda decidiu importar essa moto. Claro, eles vendem menos, mas lucram mais. Do que trazer a excelente Rebel 500. Então é só pra vocês terem ideia como eles cagam. Eles não fazem pesquisa de mercado. Eles não estão nem aí pra vocês. A Honda tá cagando pra vocês. A Honda tá cagando pra vocês.